Foi concluído um inquérito que investigava um homicídio próximo a uma distribuidora de bebidas ocorrida em Patinga no mês de outubro. Nivaldo Lopes da Rocha, de 53 anos, ele foi morto a tiros. Em coletiva imprensa, a polícia informou que a motivação pode estar ligada a divergências políticas e desacertos em jogos de baralho. Tá aqui a reportagem, pode balançar. De acordo com as investigações da polícia civil, a vítima e o suspeito eram amigos há vários anos. No dia do crime, os dois estavam sentados em uma mesa neste local, jogando baralho, quando começou uma discussão. Segundo a polícia, a briga entre Nivaldo Lopes da Rocha, de 53 anos, e o suspeito, de 55 anos, teria sido inicialmente motivada por divergências políticas e depois por discordâncias no jogo de carteado. E por um motivo absolutamente fútil, banal, um desentendimento sem maiores consequências, ele levanta da cadeira e atinge a vítima Nivaldo três vezes, de cima para baixo. O Nivaldo está sentado quando sofreu esses disparos. E antes de falecer, a última frase do Nivaldo foi, por que que ele fez isso comigo? Isso aí está documentado no inquérito, testemunhas que ouviram, e ficou essa frase aí, ecoando aí. Por que que ele fez isso comigo? E nós, durante a investigação toda, procuramos saber por que que o autor tinha feito isso com uma pessoa que era amiga dele, que era próxima a ele. E, na verdade, é um crime que não tem um motivo relevante, é o que a gente chama em direito de motivo fútil. Houve uma discussão por fatos banais, começou sobre política, porque era véspera de eleição, ambos eram de candidatos diferentes, a eleição presidencial, mas acabou divagando para outras áreas aí, fora da política, e não houve briga, não houve empurrão, não houve nada, simplesmente o autor se levanta da mesa, saca uma arma e executa uma pessoa que era amiga dele há anos. Segundo a polícia, após a discussão, o suspeito buscou a arma em casa, retornou ao local onde Nivaldo estava e efetuou três disparos contra ele. Uma das balas transfixou o corpo da vítima e atingiu outro homem de 39 anos, que sobreviveu ao atentado. Após o crime, o suspeito fugiu. Ele foi preso no dia 26 de novembro em Cambuí, no Sul de Minas, pela Polícia Rodoviária Federal. O homem, de 55 anos, está detido no presídio de Ponte Nova, onde aguarda ser trazido para Ipatinga, onde será ouvido pela Polícia Civil. Segundo o delegado de polícia, o suspeito será indiciado por homicídio e tentativa de homicídio triplamente qualificado. Motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e perigo comum. A sociedade, através do tribunal do júri, ela vai se fazer representar na decisão sobre o que vai acontecer com o autor. A gente espera, e eu tenho certeza que não é outra posição do Ministério Público, que haja aí uma condenação e que haja uma punição exemplar para que esse tipo de conduta não fique impune. É, tá aí a fase do inquérito, né? O relatório consta isso, né? As circunstâncias do crime, motivação e autoria. E agora cabendo aí ao Ministério Público a oferta da denúncia lá, né? E por ser o crime doloso contra a vida, a competência para julgamento é do Egrégio Tribunal Popular do Júri, né? Vamos aguardar o desdobramento disso aí. Obrigado, Gisele Ferreira!